Nos últimos quatro episódios, você ouviu histórias de violência e impunidade que aconteceram em lugares distantes dos grandes centros. Mas a violência contra indígenas assentados e trabalhadores da terra não acontece só em áreas da Amazônia Legal ou em terras indígenas. No último episódio da nossa série, a gente desembarca em Valinhos, cidade no interior de São Paulo. Esse áudio é de um vídeo do Brasil de fato e mostra um homem saindo algemado de uma delegacia. O nome dele é Léo, Léo Luiz Ribeiro. Ele é questionado pelos repórteres. Léo Luiz Ribeiro assumiu ter atropelado e matado o aposentado Luiz Ferreira da Costa, de 72 anos. A luz do dia, diante de uma multidão, com gravações de câmeras de segurança. Léo abaixou a cabeça e silenciou na saída da delegacia. E continuou sem responder por que ele avançou com a caminhonete para cima de manifestantes que estavam ali pedindo água, para cozinhar e matar a sede. Eu sou Daniel Camargos e esse é o último episódio do podcast Cova Medida. Este é um programa da Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Te convido a visitar o site da Repórter Brasil, que é reporterbrasil.org.br, e seguir a gente nas redes sociais, para conhecer as outras histórias que contamos no especial Cova Medida. Pro caso de hoje, a gente precisa entender um pouco da história do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, o MST, que completou 37 anos em janeiro. Talvez você já tenha uma opinião formada sobre o MST. Talvez seja simpático ao movimento, frequente as feirinhas que eles promovem, até compre o boné vermelho, mas é possível que você julgue radical ocupar a propriedade alheia. Normal. Como todo movimento relevante, ele desperta entusiasmo ou rejeição de forma apaixonada, mesmo para quem não conhece a fundo o trabalho que ele faz. Mas o que é que guia realmente o MST? Bom, o grande tema da luta do sem terra, você sabe, que é a reforma agrária, a reorganização da estrutura fundiária no Brasil. Ou, nas palavras do movimento, dar terra para quem trabalha nela. Desde a sua fundação, em 1984, 350 mil famílias conquistaram um pedaço de terra graças à luta do MST. Outras 70 mil estão acampadas tentando. E no governo Bolsonaro, essa luta passou a ser em glória. A reforma agrária parou. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, avisou que não tem dinheiro para indenizar os proprietários das terras improdutivas e nem para implementar as ações previstas no Plano Nacional de Reforma Agrária. Nós, na Repórter Brasil, acabamos de estrear um web documentário sobre o tema. Chama Parou Porquê? A Reforma Agrária no Governo Bolsonaro. Só procurar no nosso YouTube. Assiste lá. Alguns movimentos sociais, como o MST, que atuam na causa, pressionam as autoridades para ir, com perdão do trocadilho, ganhando terreno nessa luta. E aí, não é só a terra pela terra. Porque não adianta nada liberar um lote para um trabalhador sem dar a ele o mínimo de estrutura. Desde capacitação, financiamento, apoio institucional e jurídico. Até coisas bem objetivas, como equipamento, estrada, insumos. E água. Sem água não dá para plantar e nem para viver. E água era o foco da manifestação de valinhos. Eu conversei com a repórter Gisele Lobato, que escreveu sobre este caso no especial multimídia Cova Medida. Um fator interessante desse acampamento, que ele é um pouco uma quebra de paradigma do que a gente conhece sobre o MST e a forma como ele atua, desde sempre, é que ele é um acampamento numa zona próxima a uma grande cidade. Valinhos fica aqui, próximo a São Paulo, próximo a Campinas. E é uma cidade onde estão muitos condomínios. Então, na argumentação do MST, esse terreno ocupado, ele seria uma terra improdutiva que estava servindo à especulação imobiliária para a construção de mais um condomínio. Mais um condomínio de luxo. E a intenção ao ocupar um terreno bem nessa região é para justamente se chamar a atenção para essa questão da terra como um todo, porque ela não afeta só as populações que estão mais distantes. A questão da terra afeta também quem vive nas cidades. Em fevereiro de 2018, 700 famílias da periferia de Campinas ocuparam o terreno de uma empresa chamada Fazenda Eldorado. A ocupação aconteceu pouco antes do assassinato da vereadora carioca Marielle Franco. E os ocupantes resolveram prestar uma homenagem a ela, batizando o acampamento de Marielle Vive. Luiz Ferreira da Costa, um pai de oito filhos, se juntou ao movimento depois de se aposentar. Ele era um militante sem terra do MST, migrante de Pernambuco, que veio para o interior de São Paulo nessas levas de imigrantes nordestinos que vêm buscar uma vida melhor e acabou deixando a raiz dele no campo, lá em Pernambuco, para trabalhar na construção civil. Ele viveu a vida dele inteira na periferia de Campinas, nessas cidades satélite de Campinas. e quando ele já estava aposentado, ele acabou, através de um amigo, se juntando à ocupação Marielle Vive. Ele sempre, desde que entrou no acampamento, esteve muito direto ligado às tarefas internas. Esse é o Gerson Oliveira, da coordenação estadual do MST. A Gisele conversou com ele sobre o caso do Luiz. Principalmente da parte de infraestrutura, de ajudar a reformar, construir, ampliar os espaços. Então, colocou a sua profissão a serviço da construção da comunidade. E um dos grandes feitos dele é justamente ajudar no processo de reforma da escolinha, da qual ele mesmo depois passou a estudar, ser um educando, né? E aprendendo as primeiras palavras, aprendendo a lei, escrever. Não sei se você já esteve em um acampamento do MST. Eu já fui, em vários. E chega a ser bonito ver o sorriso no rosto dos acampados, enquanto eles mostram a horta, a plantação e falam dos sonhos. Comprar umas vaquinhas de leite, uns porcos e galinhas, e com o tempo conseguir sustentar a família, estudar os filhos. Não faltam sonhos. Sobra suor escorrendo no rosto. Mas claro que, mesmo todo mundo dando o melhor de si, tem problema que não dá pra contornar sozinho, sem o apoio, ou pelo menos o não boicote, do poder público. A falta d'água é um deles. A organização do acampamento Marielle Vive vinha pedindo, sem sucesso, a liberação do fornecimento de água para a prefeitura de Valinhos. Depois de várias tentativas formais negadas ou ignoradas, o grupo resolveu fazer um protesto, na estrada. Protestando por causa da falta de água no acampamento. E outras questões, as crianças não tinham acesso ao transporte público, eles não tinham acesso a postos de saúde. E o Luiz Ferreira da Costa, claro, estava lá, na linha de frente da manifestação. Eles não fecharam a estrada, né? Estavam distribuindo panfletos, distribuindo produtos que eles plantavam ali. E um motorista da região jogou uma caminhonete para cima dos manifestantes, causando a morte do seu Luiz. Estava eu, minha filha, e mais uma colega vizinha da gente, que eu sou coordenadora do núcleo. Este é um áudio gravado pela TVT, no acampamento. Do jeito que a gente foi, eu e elas, foi embarrada primeiro nesse carro que matou o seu Luiz. Então, quem seria as primeiras a ser atropeladas, seriam nós três. Mas Deus foi tão bom que teve alguém do lado que puxou elas duas. Eu coloquei a minha mão em cima desse carro e fui jogada um pouco para frente, mas eu consegui pular. E eu pulei e nós livrou do acidente. Mas seu Luiz não conseguiu livrar. Luiz Ferreira da Costa foi o único que não resistiu ao atropelamento criminoso. Mas, junto dele, outras seis pessoas foram atingidas pela caminhonete do Léo Luiz Ribeiro. Teve um jornalista ferido também, só que as câmeras de segurança das estradas acabaram identificando. Ele foi preso em flagrante na época, que foi em julho de 2019. Confessou o crime, mas, mesmo assim, recebeu um habeas corpus e agora está aguardando o julgamento em liberdade. O que se sabe, ele tinha uma oficina mecânica, então ele tinha profissão legal, tinha endereço fixo, era réu primário e, por isso, está aguardando o julgamento agora em liberdade. Bom, segundo a denúncia do Ministério Público, o motorista ficou descontente com o protesto, com a manifestação e com a ocupação da estrada para essa manifestação e que, por causa desse descontentamento dele, dessa raiva, ele se aproximou com o carro dele, engatou a primeira marcha e avançou sobre as pessoas. Então, isso é um dos agravantes da acusação, que é justamente o motivo fútil, que seria só dele ter ficado bravo com essa estrada interrompida. Mas, depois, acabou tendo um episódio relacionado a esse caso, que, na delegacia, o irmão do acusado, ele falou para os presentes, ele gritou que tinha que passar por cima mesmo, que ele era contra fazer passear até atrapalhar todo mundo. Isso era o irmão, o irmão do acusado que foi detido, mas que o Ministério Público usa isso para reforçar o dolo homicida, como eles falam, essa intenção de matar. Tem a possibilidade, Zé, desse caso e a júria popular, né? Isso preocupa um pouco com o MST. Por que, assim? Essa é a principal preocupação do MST, porque o júri popular, como a gente sabe de outros casos, né? Quando a gente vê alguns casos, por exemplo, de feminicídio, que aí, quando o advogado vai argumentar pela legítima defesa da honra, você sabe que a vontade do júri, muitas vezes, ela está menos ligada ao que diz a lei, né? Ao detalhe da lei, mas mais a capacidade de convencimento dos advogados e também a própria bagagem daquelas pessoas que estão no júri, né? E o medo do MST é que acabe o júri não entendendo o caso como sendo um homicídio, né? A defesa do Léo Luiz Ribeiro não quis falar com a reportagem. De 2018 para cá, a gestão municipal de Valinhos mudou e algumas das demandas dos moradores da ocupação Marielle Vive foram atendidas. A prefeitura de Valinhos concordou com o fornecimento de água, acabou acatando, mas eles se queixam muito ainda de que esse fornecimento de água ele é irregular, que é um caminhão-pipa que vem, mas às vezes o caminhão quebra ou se tem qualquer problema, qualquer atraso, qualquer imprevisto, o primeiro lugar da cidade onde o caminhão vai deixar de ir vai ser para o acampamento, né? Que antes vão lavar a calçada do que vão fornecer a água, que é a água que eles usam para viver. Outras demandas dos moradores, como acesso ao transporte escolar gratuito para crianças e a garantia de atendimento nos postos de saúde só foram atendidas depois de uma ação civil pública. São grandes os avanços e grandes as conquistas do movimento, mas o fato é que a situação da ocupação continua muito instável, sem nenhuma garantia. A questão da ocupação em si, ela está sendo julgada na justiça, na primeira instância houve um entendimento reconhecendo a posse da terra para os proprietários originais, né? Houve um recurso e nesse momento agora houve um pedido do Ministério Público para se prorrogar, tentando obter algum acordo que seja benéfico para as famílias e junto com os proprietários do terreno. Parece que as coisas podem caminhar em relação à ocupação, existe uma chance das coisas caminharem daqui para frente de uma forma mais amigável, mas está na mão da justiça, né? O MST diz que aquela terra ela era improdutiva. Os proprietários dizem que não, que havia produção de gado ali e essa é a disputa que está ali em relação ao terreno, mas a Defensoria Pública e o Ministério Público eles estão acompanhando e estão agora nesse momento numa tentativa de acordo. Uma coisa que dificilmente vai mudar com uma decisão da justiça é a percepção que a maioria dos moradores do entorno tem dos acampados. Eles fazem xingamentos, fazem gestos com as mãos, né? Este é de novo o Gerson, do MST Paulista. Enfim, já tivemos casos de tiros, pessoas pararem na frente até o momento e derem tiros ou soltarem rojão para intimidar, enfim, isso é uma constante, né? Desde o primeiro dia que entramos ali até hoje isso ainda ocorre, né? As pessoas passam, se sentem ali no direito de fazer algum tipo de provocação nesse sentido, né? Nós estamos vivendo uma série de bizarrices de atrocidades sendo cometidas e o senso de impunidade parece que está muito mais forte nesse momento com o Bolsonaro do que em outros, né? Então a gente espera que seja feita a justiça no caso do seu Luiz e também no caso da própria Marielle e Anderson. O pessoal com quem eu conversei disse que não era unânime, que havia sim moradores dos condomínios da região que apoiavam, que iam lá comprar orgânicos ou coisas assim, mas que havia também muitas manifestações de ódio, né? De pessoas que paravam em frente ao acampamento para hostilizar, gritar, chegaram a soltar rojão na porta do acampamento e que isso piorou muito. O fato da eleição do Bolsonaro acabou incentivando um pouco esse comportamento segundo algumas pessoas que eu entrevistei que as pessoas se sentiam mais à vontade, né? Para esse tipo de manifestação. Justamente por não terem condições de viver no campo, por não terem uma terra que dê sustento e que dê uma qualidade de vida, que tantas famílias ao longo dos anos foram migrando para as cidades, no caso Campinas, São Paulo e por todo o país em busca de condições de subsistência, como foi o caso do próprio São Luiz, né? Que ele era do campo, migrou para ser pedreiro e se aposentou e aí viu nesse acampamento a oportunidade de voltar para o campo, né? Então, o fato dele ser aqui numa zona quase urbana, numa periferia de grande cidade, também simbolicamente traz um pouco essa mensagem, né? De que como a questão das cidades também está ligada ao campo. No começo dessa série, eu perguntei o que era terra para você. Ao longo dos episódios, a gente ouviu histórias de gente que mata e de gente que morre por um pedaço de chão. A gente ouviu também que quando tudo que vem do estado são palavras de ódio, o resultado são atos de ódio. Talvez seja piegas, mas eu acho que muito do ódio é desconhecimento do outro. Seguindo essa lógica, mas invertendo a equação, eu acho que o conhecimento é a melhor saída para combater o ódio. Da nossa parte, aqui da Repórter Brasil, te garanto que a gente vai seguir na missão de apurar os temas urgentes e difíceis de um jornalismo comprometido com os direitos humanos. Não foi fácil lidar com tanta brutalidade, escutar familiares chorando, constatar que quando se trata da morte de sem terra, indígena e gente pobre, a impunidade é avassaladora. Seguiremos cobrando. Aos parentes e amigos dos mortos, nós agradecemos e desejamos acolhimento, esperança e justiça. Te convido mais uma vez a seguir a gente nas redes sociais e acompanhar a cobertura no nosso site, que é www.reporterbrasil.org.br. Esse podcast é baseado nas investigações feitas pela Repórter Brasil para o especial multimídia Cova Medida, que tem coordenação de Ana Magalhães, Mariana Della Barba e eu, Daniel Camargos. Na reportagem, além de mim, temos Diego Junqueira, Daniela Penha, Gisele Lobato, Joana Soares, Maria Fernanda Ribeiro e Pedro Sibai. Maíra Sartorato é a nossa responsável pelas redes sociais. Joana Santana é o nosso estagiário. Já o desenvolvimento e o design do especial ficaram a cargo da Café. O podcast Cova Medida é uma produção da Rádio Novelo para a Rádio Batente, a central de podcasts da Repórter Brasil. Te convido a conhecer as outras duas temporadas da Rádio Batente. O Jornadas é uma série que mergulhou na rotina de um trabalhador ou uma trabalhadora durante um dia. E o Trabalheira debate o futuro do trabalho, serviços por aplicativos, passando por robotização até a renda básica universal. É só rolar o feed e conhecer os episódios. O Cova Medida tem a coordenação geral da Paulo Scarpin, o roteiro, a edição e a montagem são de Renan Suquevizios. A nossa música tema é composta pelo João Jabassi e pelo Luiz Rodrigues, da Pipoca Sound. Também fazem a finalização e a mixagem do programa. A coordenação digital é da Kelly Moraes e a distribuição é da Bia Ribeiro. Você ouviu aqui áudios captados pela TVT e pelo Brasil de Fato. Obrigado pela companhia. Até mais.